Então, vou começar apresentando os pesquisadores que vão participar dessa batida. Ildeu Moreira é doutor em Física, professor da UFRJ. Atualmente, é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ganhou também o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnologia do CNPq. Por favor, salva de aplausos ao Ildeu. Pois, representando também a pesquisa, Marcos Buqueride é biólogo com doutorado na Universidade de Stirling, Escócia. Desenvolve pesquisas para compreender os efeitos das mudanças climáticas globais sobre plantas cultivadas e nativas da Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado e Caatinga, de importante contribuição para o 5º Relatório do Painel Governamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. E atualmente participa como autor do relatório especial 1,5 graus Celsius, Warning World. Lidera e participa das principais iniciativas de estudo do etanol da segunda geração no Brasil. coordena o programa da USP Cidades Globais do IEA e também é presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a Ciesp. Por favor, uma salva de palmas para o Marcos. Agora, começando com os representantes da divulgação científica, Aline Guilardi, graduada em bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela UFSCar, mestre em Ecologia e Recursos Naturais também pela UFSCar, doutora em Geologia pela UFRJ, realiza pesquisas na área de paleontologia, com ênfase em paleontologia de vertebrados, paleoecologia e paleoiquinologia. Também tem experiência com divulgação de ciência. É criadora, administradora e produtora de conteúdo da rede de divulgação de paleontologia, colecionadores de ossos. Por favor, uma grande salva de palmas para a Aline. Segundo representante de peso da divulgação científica para a Sabatina, Rafael Procopio, possui graduação e licenciatura em Matemática pela Universidade Gama Filho e especialização em ensino de matemática pela UFRJ. CEO e produtor de vídeos educacionais da rede Matemática Rio, que, por sinal, é a maior rede de ensino de matemática do mundo, com mais de 3,5 milhões de seguidores. Fundador de Matemática Rio, do Matemática Rio. Por favor, uma salva de palmas ao Procopio. Para mediar a Sabatina, a gente vai ter a presença da Graziele Costa, do HuffPoach Brasil. Uma salva de palmas, por favor. E, como representante pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad é professor de Ciência Política na Universidade de São Paulo. Já foi ministro de Educação durante o governo Lula, ex-prefeito da cidade de São Paulo entre os anos de 2013 e 2016. Atualmente, coordena a campanha presidencial do PT. Por favor, uma salva de palmas ao Haddad. Bom, vamos começar agora mais uma etapa da Sabatina, agora com o representante do PT, o prefeito Haddad. E eu queria pedir a todos vocês um pouco de objetividade. e eu vou passar a primeira pergunta para o Rafael Bracopi. Olá, boa tarde a todos. Eu, como fui apresentado aqui, tenho a maior rede online de matemática do mundo, mais de 3 milhões e meio de seguidores. Eu tenho, hoje, mais de 300 milhões de videoaulas assistidas pelo Brasil inteiro e alguns países da África. O que me deu a conclusão é que o problema no Brasil não é falta de interesse dos estudantes, e sem falta de acesso. Quando a gente dá o acesso às pessoas, ao conhecimento, eles vão lá, aprendem e conseguem feitos incríveis, inclusive desenvolver a pesquisa científica no nosso país. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Por que o senhor acha que a pesquisa científica é importante para um país como o Brasil? E, sendo mais específico na área de matemática, eu queria saber como o presidente da República usa a matemática no seu dia a dia? Bem, boa tarde a todos. Uma grande satisfação estar nesse evento. Absolutamente meritório obrigar as campanhas eleitorais a discutir um tema tão moderno e tão premente quanto matemática, ciência, na escola, na universidade, na vida produtiva e na vida em geral. Eu penso que nós tivemos experiências muito exitosas, que, infelizmente, hoje estão um pouco fragilizadas, mas que deveriam ser retomadas com muito vigor. Mas, fazendo coro com o que você acaba de falar, eu tive a honra de ser ministro da Educação no momento em que nós... Eu era, acho que, secretário executivo ainda, Tarso, ministro, Eduardo Campos, ministro da Ciência e Tecnologia, quando nós lançamos a Olimpíada da Matemática da Escola Pública, a UBEMEC, UBEMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática, de Escola Pública. E a gente constatou exatamente isso que você mencionou. Talentos espalhados pelo país inteiro, independentemente de cor de pele, de renda, de local de nascimento, medalhistas em várias edições, e que foram, inclusive, bolsistas do INPA, por meio de bolsas do governo federal. Eu me lembro de uma cidade do interior do Piauí que eu fui visitar, Cocal dos Alves, onde eu conheci um professor que fazia um trabalho aos sábados pela manhã com jovens muito pobres, de famílias muito simples, mas com uma cabeça muito privilegiada para a matemática, que todo mundo tem se souber usar, se tiver um orientador, se tiver um estímulo adequado. Mas eu penso que esses tempos de ciência e tecnologia, o MCTI tinha um orçamento muito maior do que tem hoje, o chamado PAC de ciência e tecnologia, que foi construído junto com a ABC, com a SBPC, precisa ser recuperado. Nós vamos concluir a maior expansão da educação superior pública já feita nesse país, com o REUNE, porque isso tudo tem que ser combinado virtuosamente e tomar medidas adicionais. Estava previsto uma coisa que não aconteceu no Plano Nacional de Educação, que é uma prova nacional de ciências no nono ano do ensino fundamental. Você sabe que o IDEB é composto por provas de matemática e português. Nós tínhamos um compromisso com a comunidade científica de introduzir na Prova Brasil uma prova de nono ano de ciências. Porque a gente entende que o maior antídoto contra o obscurantismo, a ignorância, é mais ciências. É o antídoto correto para evitar que a escola seja capturada por fundamentalismo, por práticas obscurantistas, por preconceito, em todas as áreas. Em todas as áreas. Você falar de biologia humana, você falar de meio ambiente, tudo envolve mais ciência. Então, nós precisamos, e nós estamos anunciando, nos próximos dias, o plano de governo, onde vai ter um item específico do papel da ciência no próximo governo. E vai ter uma centralidade bastante notável. e a matemática é parte dessa jornada que vai ter que ser retomada. Prefeito, você pode falar um pouco sobre o papel da ciência, a importância dela, em que consiste esse dispositivo que vai ter no programa? Sim. Em primeiro lugar, nós queremos organizar melhor o que a gente chama de sistema nacional de inovação. Nós demos passos importantes no governo Lula. Primeiro, pela expansão das próprias universidades. é muito importante levar a pós-graduação para o interior do país. Vocês sabem que a pós-graduação até o governo Lula estava concentrada nas capitais. Nós fizemos um grande esforço de levar mestres e doutores para o interior. Então, se você for a Picos, a Floriana, a Mossoró, a Arapiracas, vai achar gente muito qualificada na aula no interior, promovendo acesso a uma juventude que teria que ou sair da escola ou migrar para as capitais para ter acesso à educação. Mas isso não, nós precisamos ir além disso. Nós precisamos criar um sistema nacional de inovação, ciência e tecnologia, que passa pelas agências de pesquisa que estão fora do MEC. O Ministério da Ciência e Tecnologia cuida de uma rede de laboratórios de pesquisa e tudo mais. Então, não estão na governança do MEC. Eu tenho defendido que a gente aproxime mais o sistema de defesa do Brasil da Ciência e Tecnologia. Tem muitos projetos das Forças Armadas, não é só o submarino nuclear, mas a transferência de tecnologia dos caças, o CISFROM, que é um sistema bem avançado de controle de fronteiras. Tudo isso deveria estar integrado junto às universidades e à comunidade científica de uma maneira geral. de certa maneira foi o que os americanos fizeram. Mas, isso falando do topo, mas nós queremos também atuar na base. Nós queremos introduzir na prova Brasil a prova de ciências e queremos fazer uma reforma de ensino médio que vai na contramão do que o governo Temer está propondo. Que é justamente, aliás, pauta da SBPC, que é a revogação da reforma do governo Temer. Retomar o ensino médio emancipador. Isso se faz com mais ciência, se faz com educação profissional, mas se faz com habilidades que estão desprezadas com pensamento crítico, criativo, que estão desprezadas da atual reforma de ensino médio. Então, é atuar desde o fundamental 2 até a pós-graduação. Vou passar para a Aline. Perfeito. Uma satisfação estar aqui e poder participar dessa batida com a senhora. A minha pergunta é assim, você falou sobre uma fragilidade justamente na área de ciência, tecnologia e educação. Essa fragilidade começou, na verdade, no governo do vosso partido. Então, devido a uma crise econômica que se instaurou, não estamos discutindo razões para a crise ter se instaurado, mas, por decisão do partido do senhor, começaram os cortes na ciência. Então, não pensou-se duas vezes em o primeiro lugar que cortar foi ciência, tecnologia e educação. Então, eu gostaria de saber, existe um problema de governabilidade se o partido de vocês voltar realmente a conquistar a presidência da República e, se vocês não tiverem esse apoio e a crise continuar, se vai manter essa postura de sempre o primeiro corte que tem e não se pensa em duas vezes, é ciência e educação. Porque é lindo você falar que, poxa, planeja-se, a gente gostaria de investir porque ciência é necessária, mas eu preciso de respostas práticas. Tua pergunta é muito oportuna, porque, se nós localizarmos o momento em que isso se deu, você vai ver que houve, na minha opinião, uma decisão de política econômica equivocada, quando, depois da reeleição da presidente Dilma, acho que a nomeação de um ministro da Fazenda que expressava uma ruptura com o que tinha acontecido em 13 anos e até, usando uma expressão popular, um cavalo de pau na política econômica que vinha. Nada contra ajuste. você pode fazer um ajuste, você pode dar um freio de arrumação um ano. Em 2003, não tivemos que fazer um freio de arrumação. Então, nada contra, mas eu acho que ali, o remédio ali, a dose foi de veneno, não foi de... E a oposição se valeu disso para promover no Congresso Nacional sobre a liderança do Eduardo Cunha pautas-bomba que acabaram fragilizando e drenando recursos de áreas prioritárias para áreas não prioritárias. Então, foi uma sobreposição de um erro, na minha opinião, de escolha, no início daquele ano, com uma sabotagem política que o Eduardo Cunha, seu Aécio Neves, produziram. Então, não estou tirando a responsabilidade do governo, acho errado fazer isso, tem que reconhecer que ali, na minha opinião, estou dando opinião, estou respondendo aqui a título pessoal, eu acho que houve uma mudança de condução e eu não estou falando de ajuste, estou falando de uma turbulência que foi causada no início de 2015 que foi aproveitada de maneira antinacional por uma oposição que tinha objetivos políticos bastante claros. Então, eu acho que nós temos que nos afastar, temos que recompor o quadro político. Mas a pergunta foi se isso continuar, a ciência e a tecnologia vão continuar sendo podadas? Se isso o que continuar? Se essa crise e a falta de governabilidade continuarem, se essa oposição enfrentada por parlamentares continuar se instaurada por esse caos político que foi gerado, a ciência e a tecnologia vão continuar sendo podadas? Olha, nós temos que fazer, o que nós temos que tentar construir? Nós temos que tentar construir uma agenda de Estado que independa do resultado eleitoral. Eu defendo isso porque o que o Brasil sofreu com esse posicionamento faccioso das partes está gerando prejuízo para a nação em geral e para os mais pobres em particular difíceis de suportar. Então, nós temos que ter um compromisso primeiro com a democracia, não ficar questionando o resultado eleitoral se tivermos eleições livres, temos que ter uma agenda de Estado que preserve o que é estratégico para o país. Em segundo lugar, ter compromisso, além de com a ciência, que afeta todos nós, também com uma agenda de combate à desigualdade, que vinha sendo a prática desse século e que também sofreu uma ruptura com reformas, essas todas que eu citei, mas outras, teto do gasto, a questão da reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, enfim, eu não vi uma única reforma do governo Temer ser pactuada com a sociedade, ser discutida com a comunidade científica, com quem que o Ministério da Educação discutiu? Nós sentávamos para discutir tudo, está aqui o Ildeus, está aqui várias lideranças da época em que eu fui ministro, tudo era pactuado com o Edifes, com a BC, com o SBPC, com o UNE, com o UBS, a gente sentava para discutir, por isso que nós nunca tivemos problema no Congresso, inclusive com a oposição, que quando chegava lá estava pactuado, eu tive a honra de ser ministro numa época em que nós não tínhamos voto contra da oposição a emendas constitucionais e projetos de lei, por quê? Porque gostavam da gente? Não, porque a coisa ia pactuada de fora para dentro, quando chegava no Congresso Fundeb, ProUni, Piso Nacional do Magistério, ReUni, isso tudo já vinha acompanhado numa pactuação prévia com a comunidade educacional, com a comunidade científica, essa prática precisa voltar a ser o usual, o normal, e não o que está acontecendo agora, que você, de cima para baixo, define os destinos da nação. Você mudou a lei do pré-sal, discutiu com quem? A mudança da regra de partilha para a regra de concessão. Nós podemos estar falando de 100 bilhões de barris, parte dos quais vinculada à ciência, tecnologia e educação. Aliás, ciência, tecnologia e educação e meio ambiente, as quatro áreas beneficiadas pelo pré-sal. Nós não vamos reabrir esse debate na sociedade? Como é que a ciência e tecnologia vai ter recursos se nossas riquezas estão sendo dispostas como bem se entende? Então, quem está preocupado com essas áreas tem que estar preocupado com a fonte de financiamento disso. Eu defendo, por exemplo, que a questão do pré-sal seja objeto de plebiscito, para acabar com as histórias de que entra governo e sai governo, muda o regime. Então, faz um plebiscito logo, explica para a sociedade quanto tem lá, quanto tem de reserva, quanto isso significa, o que pode significar de passaporte para o futuro e sela um acordo com as futuras gerações. Vamos usar, sim, a riqueza. E aí, tudo bem. prefeito, eu tenho uma pergunta bem nessa área. Voltando, prefeito, a questão do financiamento para a ciência, tecnologia e inovação. Nós acabamos uma reunião anual da SEPC, lá em Alagoas, e difundimos uma série de pontos de políticas públicas, convidamos também os presidenciáveis, que depois eu vou passar políticas públicas para o país que queremos, nas várias áreas, educação, ciência, tecnologia, etc. E um dos pontos, especificamente, da ciência, tecnologia e inovação, é a questão de recursos que você já tinha mencionado. Já foi mencionado que isso começou em 2014, a diminuição de recursos para essa área, que se agravou sensivelmente em 2017, 2018. Nós temos hoje cerca de um terço, pouco mais, para investimento em custeia e ciência e tecnologia no Ministério correspondente do que tínhamos oito anos atrás. Então, é um quadro absolutamente drástico de cortes de recursos que atingiu também a CAPES. Recentemente, o presidente da CAPES inclusive fez um vídeo colocando essa questão dramática da CAPES. E todos nós estamos todas as sociedades científicas, a Academia Brasileira de Ciência, a SPPC, as 142 entidades ligadas à SPPC, estamos muito preocupados com isso. Então, a pergunta é bem direta. Quer dizer, como é que a gente vai retomar recursos anteriores que nós tínhamos na última década? E também apontar para o futuro. O Brasil sempre teve como meta, na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, ter 2% do PIB para pesquisa e desenvolvimento. Isso nós nunca atingimos, estamos patinando 1%. Os outros países estão desenvolvidos, estão em 3% e 4%. Quer dizer, qual é a estratégia que vai ser usada para o seu partido se ganhar o governo, primeiro, para recuperar os valores de investimento, ciência, tecnologia e inovação? Segundo, nós temos um problema dramático ligado à ecopressal, que é a questão também dos recursos de vários fundos setoriais que estão congelados, que são centrais tanto para pesquisa quanto para inovação. E o terceiro, essa meta. Como é que a gente pode ter uma meta que envolva também o setor privado, que no país investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, como fazer para que o setor privado também invista mais? Ao mesmo tempo, o governo manter o seu recurso, ampliar os recursos, usá-lo bem e fazer com que o setor privado também dê a sua parte de quinhão, como acontece nos países desenvolvidos. Bom, Ido, eu li os documentos da SBPC, uma é recente, confesso que li na Diagonal, porque recebi há pouco, mas já tinha lido no site de vocês, até por recomendação sua, como é que a comunidade científica estava vendo o futuro. Eu compartilho praticamente da integralidade das demandas da comunidade científica. Aquilo que vocês pedem para rever vai ser providência a ser tomada nos primeiros dias de governo. Entendi, desculpe, a emenda Constituição 95 está nos amarrando e é uma decisão de Congresso Nacional. Como vai ser a estratégia para superar isso? Não, mas não tem dúvida que é de Congresso Nacional, mas se nós ganharmos a eleição, essa questão do teto de gasto vai ser agenda pública, nós vamos estar discutindo isso publicamente. Nós sabemos que já tem candidatos que se comprometeram com a manutenção do teto de gasto, sobretudo aqueles que dão o suporte para o governo Temer hoje. Meirelles e Alckmin estão comprometidos com essa agenda. Imaginando que uma agenda de restrição vá alavancar o desenvolvimento, não vai. O que vai retomar o desenvolvimento e, portanto, abrir espaço orçamentário para recompor o orçamento cortado é um choque de crédito na sociedade. As pessoas precisam ter acesso a crédito barato e não a juros de 30%, 300%, dependendo da linha de crédito. Como fizemos isso? Em 2004, 2005, a maior agenda do governo Lula foi de crédito. Mas, prefeito, era diferente. A situação econômica era bastante diferente do que agora. É lógico. Por isso que nós temos que incidir com mais força, mais radicalidade nas medidas que nós tomamos. As medidas que nós tomamos foram suficientes naquelas circunstâncias. Na atual circunstância, nós vamos ter que radicalizar as medidas no sentido de democratizar o acesso ao crédito e enquadrar o sistema bancário brasileiro a um projeto de desenvolvimento, porque parece que eles estão alheios ao que está acontecendo no país. O lucro continua subindo apesar da crise e o país empacado na sua economia. Nós vamos retomar a obra pública, gerar emprego. Não vamos conseguir. Se a gente não retomar o nível de investimento público agora para que as famílias tenham mais renda, nós precisamos isentar de imposto de renda as famílias até cinco salários mínimos. Por que se faz isso? Porque a renda disponível dos mais pobres aumentando, isso gera consumo imediato. Quando você isenta o rico de imposto, ele não vai para o consumo. Ele já consome o que ele quer. O rico só acumula. O pobre, não. Ele paga as contas atrasadas, ele volta para o mercado de consumo, ele gera emprego. Então, se nós não tivermos no começo do ano algumas medidas em relação à renda dos mais pobres, a crédito e a investimento público, a economia não vai retomar. Dependemos do Congresso? Não dependemos do Congresso. Estamos em uma democracia, ninguém pretende fechar o Congresso. Dependemos do Congresso. Então, nós queremos ampliar as bancadas progressistas no Congresso, mas sabemos que, mesmo ampliadas, elas vão precisar contar com os setores mais responsáveis da sociedade e com o desenvolvimento. Mas eu acho que as pessoas sensatas do país não entendem que o fim do teto de gasto é irresponsabilidade fiscal, porque é isso que estão tentando vender para o país. E não tem nada de irresponsável em você ter uma matriz fiscal inteligente, em que você vai recompondo os fundos de financiamento do que é prioritário. Mas você recompõe com o dinheiro vindo de onde? Porque você tem que, no governo federal, você vai ter que escolher se você vai privilegiar, vamos dizer, a área de tecnologia, você vai tirar o dinheiro de que área? Vamos fazer um exercício. O exercício com o teto de gasto significa o seguinte, as despesas por 20 anos estão congeladas, ou seja, só aumenta de acordo com a inflação. Então, abstraindo a inflação para todas as áreas. Essa é a PEC de gato. Vamos supor que essas iniciativas nossas permitam um crescimento de 2,5% a 3% no ano que vem, o que é absolutamente compatível com o potencial do Brasil. Eu acho que é até maior, porque tem muita coisa represada nos últimos quatro anos que nós poderíamos desrepresar em função do apetite, inclusive, de investir no país, se novas oportunidades foram oferecidas. Por que o investimento público não pode aumentar em uma proporção equivalente? se a economia crescer 3%, a gente não pode gastar 3% a mais? Eu prefiro investir 3% a mais? Porque não é desperdício. Se você souber investir, não é desperdício. Então, a PEC do teto é uma coisa que amarra o desenvolvimento nacional de um jeito. Outra coisa é o pré-sal. Se a gente não rediscutir o que esse governo está fazendo, eu espero que eles não sejam bem sucedidos nos leilões que estão fazendo. veja aí o caso do Embraer. Para quem preza ciência e tecnologia, aquilo é um investimento de décadas dos brasileiros para produzir uma empresa de ponta. De repente, sem discussão, eu não estou dizendo nem que está certo ou errado, eu não sou propriamente especialista. Eu, assim, a rigor, não alienaria ações de uma empresa estratégica como o Embraer. A gente não conhece nem os termos do acordo que foi feito. isso é grave para a ciência e tecnologia. Então, ministro, nesse sentido, então, ciência e tecnologia, porque a nossa visão é que ciência e tecnologia, nossa não, os países mais desenvolvidos, é investimento e não é gasto. Então, aquele corte linear que foi feito é mortal até para a recuperação econômica do país. Então, o ponto central é que ciência, tecnologia, inovação e educação de qualidade são pontos fundamentais. Isso é prioridade? Não é? Vou mais. Foi e será. E vou dizer mais. Eu acho que você tem razão em colocar o dedo numa ferida, que é a coordenação de esforços com o setor privado. Acho que o setor privado investe pouco em ciência e tecnologia e sem nenhuma interação muito eficaz com o setor público, a não ser em casos que nós conhecemos como exitosos. Mas é porque não tem incentivo. Por exemplo... É porque não tem incentivo. Como incentivar isso? Olha, houve várias tentativas de promover incentivo. por exemplo, a lei de inovação foi uma lei, é uma lei que oferece incentivos, nem sempre mobilizados pelo setor privado. Tem alguma outra ideia? Não, nós precisamos entender melhor por que o setor privado que tem tanto benefício fiscal investindo em ciência e tecnologia, ainda assim não investe. Tem uma questão clara... Posso pegar uma carona? Claro. Eu queria perguntar, você disse que vocês têm um programa que vocês querem consolidar um sistema de ciência e tecnologia no Brasil. Sim. Eu queria que você depois elaborasse um pouquinho mais o que é esse sistema. Porque a indústria faz parte do sistema, as universidades, existem vários componentes desses sistemas que até hoje não se articularam, que é o que você está acabando de dizer. Paralelamente, o que nós temos é um... Nos últimos 30 anos, a ciência brasileira saiu de um patamar relativamente baixo e hoje está em um patamar de ciência e tecnologia muito alto. Então, você ouve o investimento. Esse investimento precisa ser continuado. O que você vai fazer com esse investimento? Como é que você vai transformar isto em algo aplicado e que tenha frontes não só no mercado nacional como no mercado internacional? Então, na sua cabeça, o que vem primeiro? Na cabeça do Haddad. O que vem primeiro é a ciência que você vai fazer primeiro ou você vai arrumar primeiro o país para depois fazer ciência? Qual é a sua... Não, não tem essa. Em economia, não funciona muito assim o que você vai fazer primeiro, porque essas coisas são meio sistêmicas. Ou você tem uma visão de conjunto da economia... Tem que ter prioridade. Não, isso sim. Tem que ter prioridade. Mas, assim, prioridade é uma coisa. Você vai hierarquizar por onde você vai começar. Eu começaria pelo emprego. Nós temos que tirar as famílias da situação de penura em que se encontram e também em relação ao crédito. Nós temos, pelas estimativas oficiais, alguma coisa em torno de 60 milhões de brasileiros que estão com cadastro negativo e estão, portanto, amarrados até para empreender. Não é nem para procurar emprego, é para empreender. se você quiser abrir um barbeiro numa periferia, um cabeleireiro, não consegue capital mínimo para empreender o mínimo possível. Para tirar as pessoas da pobreza, onde é que você vê ciência? Como é que você vê a aplicação da ciência? Para fazer isso que você está falando, para melhorar o nível de vida? Vamos lá. Isso é uma coisa importante que o que está acontecendo no Brasil agora, especificamente esse ano, impõe um olhar muito responsável sobre o futuro. Por quê? Porque a nossa população total vai começar a crescer mais do que a nossa população ativa. Isso significa o seguinte, se nós não aumentarmos a produtividade da economia, a nossa renda per capita pode cair, porque nós não temos mais como fazer... É isso. Você vai ter menos gente trabalhando e mais gente para sustentar. Isso é uma questão de bônus demográfico. Até conversava com um colega de faculdade sobre isso hoje. Ele dizia, se a gente não traduzir esse enorme conhecimento produzido em tecnologia, nós vamos comprometer o futuro. Então, você falou bem, em 30 anos, a ciência brasileira deu um salto extraordinário. Eu apostaria, com algum risco de perder, mas não o maior, que, se quiser juntar a produção científica do México à Argentina, ela não é equiparável à brasileira. Eu apostaria nisso. Quantitativamente? Qualitativamente? Não. Quantitativamente? Quantitativamente. Quantitativamente? Paper publicado em revista indexada. Eu acho que o Brasil, sozinho, produz mais do que a América Latina. Diria isso sem muito medo de errar. Ou, se não, está ali. O que nós precisamos aumentar? Primeiro, impacto. Então, nós precisamos criar mecanismos de aumentar o impacto da produção. A nossa produção, às vezes, impacta pouco. Só define um pouquinho melhor o que você chama de impacto. Impacto científico. Porque nós somos cientistas, impacto para nós é um significado muito específico. Eu falo em dois... O que é esse impacto? Isso. Eu estou falando de dois conceitos. O primeiro, o conceito tradicional de medição de citações. Isso, a gente é pouco citado fora, menos citado do que deveria. Então, verificar por que a nossa ciência está interagindo menos com a comunidade científica internacional do que deveria. Então, esse é um impacto importante. Mas o segundo impacto é o seguinte, nós temos... Esse conhecimento acumulado tem que transbordar para a vida real. Nós temos que encontrar mecanismos de fazer o conhecimento chegar na ponta. Impactar a produção, impactar novas formas de organização produtiva. A gestão pública também, ministro, porque, frequentemente, a ciência e tecnologia, o que a gente chamaria de inovação social, tanto a tecnologia que é fundamental, mas também inovação social. Como é que a ciência e tecnologia pode ser incorporada pelos gestores públicos, que, frequentemente, não levam em conta os resultados da ciência nas suas práticas, tanto no nível federal, estadual e municipal? Isso é verdade. O que nós fizemos aqui em São Paulo? No MEC também fizemos isso. Nós criamos... Porque uma coisa que as pessoas precisam entender é que o Estado moderno mudou, ele precisa mudar de feição, tem mudado de feição. A gente pensa ainda o Estado moderno muito na linha Weberiana, que você tem a classe política de um lado e a burocracia de outro. E isso tem que mudar. Do mesmo jeito que a empresa mudou, você não tem os acionistas, os donos de um lado e os trabalhadores braçais de outro. você tem uma camada intermediária que inova e que é contratada para inovar. Não é contratada para a rotina, é contratada para a inovação. Eu tive a satisfação de, por onde eu passei, criar mecanismos de contratar pessoas que não ficavam responsáveis pela rotina, ficavam responsáveis por inovar. O ProUni nasceu assim, o ReUni nasceu assim, o IDEB nasceu assim, o Fundeb nasceu assim, com pessoas que não estavam associadas ao que o Ministério fazia no dia a dia, mas formulavam políticas públicas usando evidências empíricas que alimentavam o processo criativo. Então, você acompanhou essa gestão do MEC e sabe que o conjunto de ações criativas e inovadoras que foram feitas ali é de lembrança até hoje. o próprio conceito, o próprio projeto político-pedagógico dos institutos federais nasceu disso, uma universidade como a UFABC, que tem um padrão de graduação muito diferenciado, nasceu disso, de uma equipe voltada para pensar diferente, para pensar fora da casinha. Então, a maneira de resolver esse problema é não pensar burocraticamente. se você pensar na velha linha política versus burocracia, você não vai encontrar a fresta necessária para promover inovação. Mas, prefeito, muitas vezes a gente acabou vendo a política acima da ciência, passando por ali. Como fazer? Como colocar um... Dá um exemplo para eu entender o que você está falando. Deixa eu pegar a carona. Eu ia fazer a mesma pergunta. Imagine, a gente sabe que você acabou de falar sobre a questão da inovação, que você pode fazer inovação. Inovação não pode ser demais também, porque senão você perde a tradição. Mas, a gente sabe que o PT é um partido que trabalha em conjunto e você segue uma ideologia, pelo menos é o que a gente imagina estando de fora. Então, imagine que você, como presidente, vai ter que tomar uma decisão. Eu estou como coordenador de programa de governo aqui, pelo amor de Deus. Eu sei. Toma cuidado com as palavras que não me comprometem. Imagine que, por um acidente do destino, o senhor se torne presidente da República. e você já passou por isso na prefeitura muitas vezes. Então, a pergunta vai ser fácil de responder, eu acredito. E você tem que tomar uma decisão, uma decisão de fazer uma nova política pública. O que pesa mais para você? É o que o partido te fala? É o peso político? Ou, imagine que essa decisão, você tem ciência por trás que está dizendo para você que, se você não seguir aquilo, você vai entrar pelo cano. Certo? E você vai para que lado? Eu, na prefeitura, optei por entrar pelo cano, como você pode constatar. Pode dar um exemplo? Posso. O plano municipal de mobilidade urbana está todo baseado em evidências científicas. Da ciclovias. Estou falando de faixas de ônibus, ciclovia, redução de velocidade, aumento da fiscalização. Tudo o que fizemos aqui tem a ver com o que tem de maior moderno no mundo. e não teve apelo popular. Então, posso mudar a pergunta? Você vai continuar entrando pelo cano? Você vai continuar entrando pelo cano? Como o Lula é mais inteligente do que eu, acho que ele não vai entrar pelo cano. Bom, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de saber sobre o nosso ministério, que foi fundido, o Ministério de Ciência e Tecnologia, foi fundido com o Ministério das Telecomunicações, o que é um casamento que não faz muito sentido, porque são ministérios que trabalham de formas muito diferentes. Eu gostaria de saber se o senhor pretende manter essa fusão, se o senhor pretende retomar o Ministério de Ciência e Tecnologia, que foi tão fundamental por 30 anos trabalhando muito bem. E vou adicionar outra pergunta que pode ser respondida junto. Se fosse para escolher um perfil de um ministro de Ciência e Tecnologia, qual seria o perfil que você escolheria? Que tipo de pessoa você gostaria de colocar nesse cargo? Olha, sim, nós pretendemos retomar o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, porque a gente acha que foi uma decisão muito errada. Não tem nada a ver. Quem conhece a lei esplanada, juntar comunicação com tecnologia, quem conhece os dois ministérios, não tem nada a ver. São duas burocracias completamente diferentes, com focos diferentes, com propósitos diferentes. Não tem rigorosamente nada a ver. Aquilo dá a impressão mais de uma armação política para contemplar o Kassab que tinha perdido um super ministério, que era o Ministério das Cidades, do que propriamente uma decisão tomada. Até fico pensando se aquela ideia de alguns de educação superior em ciência e tecnologia se pudessem estar junto com alguns países. Mas, mesmo isso, acho que vai mais criar ruído do que outra coisa nesse momento. Então, vamos voltar para o nosso bom MCTI, que acho que vai funcionar bem. Segundo, se você me perguntar qual foi o melhor ministro dos últimos 30 anos, que eu acompanho a política pública do Brasil, não tenho nenhuma dúvida em falar que o Sérgio Rezende é o perfil do cara sem prejuízo, porque eu tenho apreço por outros, mas que não ficaram tanto tempo. O Raupe foi uma indicação maravilhosa. O próprio Mercadante fez um bom trabalho, mas ficou pouco tempo. Agora, o Sérgio, eu acho que o Sérgio deu uma estruturada em políticas públicas que precisam ser resgatadas. Então, para mim, um perfil sendo injusto com algumas pessoas, mas eu não consigo deixar de pensar no Sérgio quando eu penso no que seria o ideal de um ministro de Ciência e Tecnologia. Prefeito. Então, em um eventual governo, o que a gente vê hoje, governo de coalizão, de divisão de cargos, um perfil técnico sobre sairia? Olha, você tem, você vai... Primeiro que não é verdade que os partidos não tenham quadros técnicos. Eles têm. o problema é quando a pressão política acaba fazendo com que você não escolha o melhor quadro técnico daquele partido. Se associar a partidos, é próprio da democracia, você vai ter que fazer isso. Agora, tem que ter um pouco de firmeza, às vezes, e nem sempre as condições ajudam, e a sociedade tem que participar mais ativamente desses processos, porque tem bons quadros técnicos nos partidos políticos. Você tem que ter o olho clínico, saber puxar para o seu lado, saber construir aquele nome como um nome que agrega, e, obviamente, que um ministro precisa ter jogo de cintura político. Não dá para um ministro ser seco, entendeu? Ele precisa dialogar, ele precisa saber se expressar, falar com a sociedade, falar com a comunidade, falar com o Congresso, falar com todo mundo. Então, precisa ser técnico, mas ele precisa ter uma capacidade de coordenação de ações, que é um talento diferente de ser cientista, de ser gestor até. Tem dois problemas que eu mencionaria muito rapidamente, mas que eu acho que são fundamentais para a ciência. Um deles é a burocracia. A burocracia brasileira é excessiva. Houve o marco legal que começou 10 anos atrás e que teve a regulamentação recente, mas ainda ele não foi implantado, implementado nos estados, nos municípios, na ponta do sistema. Então, essa é uma questão que seria muito importante pensar estratégias para esse marco legal de fato ser efetivo. O segundo ponto, voltando um pouco o ponto que Rafael dizia, que é a questão da educação. A educação científica brasileira, a educação na escola tem que melhorar muito, de qualidade, etc. Mas a educação, em ciências em particular, nos preocupa imensamente. O último documento da Base Nacional Comum Curricular, a palavra medir não existe, num documento de... A palavra, desculpe? Medir. A palavra experimentação, o termo experimentação científica não existe. Então, hoje se sabe, no mundo inteiro, que as pessoas aprendem ciência investigando na escola. E esse é um desafio enorme. E não adianta muito discurso, muito currículo, se as pessoas não têm prática. Não é o conteúdo em excesso, ainda mais no momento que as pessoas têm os celulares, têm tudo isso. Então, qual estratégia teria, primeiro, para a implantação de um sistema que diminua drasticamente a burocracia para a ciência brasileira funcionar, porque esse é um traves sério, e a questão também de como se melhora a educação em ciências na educação básica? Só um segundo, vou complementar, não, desculpe eu, só complementar, amarrar uma outra dúvida que eu tenho, que é realmente quanto à burocratização excessiva para cima de quem está produzindo ciência. Então, hoje, para importar insumo para pesquisa, a gente tem uma dificuldade incrível. Essa lei da biodiversidade, na verdade, ela veio aumentar a burocracia do cientista brasileiro, apesar da intenção ser boa de proteger o patrimônio genético nacional. O CIGEM veio piorar a burocracia do cientista. Então, reforçar como é que a gente vai diminuir essa burocracia excessiva que está em cima do cientista brasileiro. Então, se você tem alguma estratégia para isso. Olha, há estratégias para isso, como a gente sabe. Infelizmente, o governo atual está usando essa estratégia para importação de agrotóxicos, mas para importar insumo para cientista, que, se o governo atual fizesse para a ciência o que fez pelos agrotóxicos, eu ia aplaudir ao invés de criticar. Então, não é que não tem mecanismos. Tem mecanismos, só que eles estão sendo usados de maneira errada. Então, você deveria ter uma legislação amigável em relação à importação de insumos, de equipamentos para a ciência, nos moldes do que se fez exatamente para o agronegócio de maneira errada, porque ali é uma questão de saúde pública em função da escala que você vai usar o negócio. A ciência, você está falando de um laboratório, você está falando de um experimento controlado que precisa ter todo o apoio para que ele possa produzir resultados. Pode ser um parque tecnológico. Pode ser um parque tecnológico. Não precisa ser só um laboratório. Sim, mas, ainda assim, você não está falando de afetar com pesticida a vida de milhões de brasileiros. Você está falando que os cientistas estão controlando experimentos isso é uma das coisas porque a gente não tem tanto impacto. Então, a gente não tem equipamentos de tanta qualidade, às vezes, quanto tem fora. Então, a gente é menos citado por causa disso também. Então, as coisas estão ligadas. Ótimo saber disso, porque, se esse é um entrave, a gente tem que ter uma pauta com a ciência brasileira sobre, assim, já fizemos uma coisa bastante notável. Vamos fazer outra. O que é notável? A gente já produz muito. Bom, agora tem uma agenda de impacto. Vamos discutir com a ciência, o impacto. Você está dizendo que o problema é o entrave burocrático? Vamos montar um grupo para, em 90 dias, trazer para a mesa do presidente as medidas necessárias para aliviar a carga burocrática sobre a ciência. Isso precisa ter agenda. Você primeiro precisa achar importante a ciência impactar. O senhor teria aberto a discutir a lei da biodiversidade, a forma como foi aplicada? Total. Eu acho que tudo... Eu estou convencido do seguinte, se a gente não aumentar a produtividade da economia, nós não vamos sair do lugar. Não dá mais para fazer economia extensiva no Brasil. Não dá mais. Acabou. O nosso prazo acabou. Temos uma boa base? Temos uma ótima base. Nós temos uma comunidade científica robusta e produtiva. Ela precisa dar um salto. Bom, o Estado está atrapalhando. Onde? Vamos resolver. Porque a gente sabe que, se der os estímulos corretos, a produção muda de qualidade. Então, vamos ajudar a resolver. Então, se a SBPC, ABC, Reitores, Andifes, tiverem uma agenda disso, eu estou dizendo o seguinte, vai estar contemplado isso no programa de governo. Segundo lugar, a reforma do ensino médio, ela precisa ser o oposto do que o governo está propondo, que é a precarização do ensino médio. Então, nós precisamos... A reforma do ensino médio ficou anos caminhando e não chegou a nenhum resultado. Não é verdade. Não ficou anos nenhum, porque eu passei oito anos da minha vida naquele ministério e não vi reforma nenhuma ser proposta. E, quando foi proposta, foi proposta por medida provisória sem discutir com ninguém. Não, eu vi antes os documentos do Concede serem feitos. Olha, o Concede me apresentou um documento que eu tenho de memória pedindo coisas que todas foram feitas. Primeiro, incluir o ensino médio no Fundef. Nós incluímos. Fazer o PNELEN, o Plano Nacional do Livro Didático de Ensino Médio. Nós fizemos. Estender merenda e transporte para o ensino médio. Nós fizemos. Criar o Piso Nacional do Magistério. Nós fizemos. Então, eu estou falando de uma agenda enorme que foi cumprida. Ela não foi suficiente. Expandir a Rede Federal de Ensino Médio. Nós fizemos. Nós temos 600 unidades hoje da Rede Federal. Não está resolvendo a qualidade do ensino médio. Então, não é que não foi feito. Foi feito muita coisa, mas nós estamos querendo impacto na qualidade do ensino médio. Qual é a proposta que nós vamos apresentar? Usar a Rede Federal de Educação e os reitores do CONIF, que são dos institutos federais, vão ser mobilizados para isso. E também os recursos do Sistema S, que ninguém sabe, ninguém viu. São 16 bilhões de reais que ficam na mão de meia dúzia de empresários que prestam contas com muita parcimônia para a sociedade. E nós queremos alavancar o ensino médio estadual a partir dessas duas ferramentas federais, com padrão de qualidade. Como torna ele atrativo? O que pode ser feito para que os estudantes... O ensino médio federal e o ensino médio do Sistema S é altamente atrativo. O que não é atrativo é o ensino médio estadual. O que nós queremos é que essas ferramentas sejam mobilizadas. E por onde nós vamos começar? Pelas escolas com os mais baixos indicadores de qualidade. Onde está tendo evasão? Vamos focar. Onde a nota média do Enem é mais baixa? Vamos focar. O que está acontecendo? É pobreza? Vulnerabilidade social? Qual é o enxoval que a gente precisa para enfrentar o desafio daquelas primeiras 500 das 16 mil escolas de ensino médio? Nós vamos alavancar a rede federal, vamos chamar a responsabilidade dos empresários do Sistema S, que têm muito dinheiro, a rede federal, que tem 600 unidades, e é o que o Lula está chamando de federalização do problema. É chamar para a mesa do presidente a questão da qualidade do ensino médio, porque você está dialogando com a juventude. E aí, o que o Hildeu falou é música. Não tem como melhorar o ensino médio sem experimentação. E a experimentação não é só o laboratório de física, quimicologia, é o de cultura, é o de audiovisual, é o profissional, é o laboratório em que a pessoa começa a perceber quais são suas vocações, seus talentos, e eu acho que nós temos o caminho, nós temos um sistema público de qualidade, o que nós precisamos é ganhar escala, e a cooperação com os estados vai ser o caminho para isso. Nessa questão do ensino médio versus pesquisa, em São Paulo, na Academia de Ciências, nós fizemos um levantamento sobre a ciência no Estado de São Paulo, que representa mais de 60% da ciência do Brasil, olhando a primeira década do século XXI. Nós encontramos correlações entre a produção científica, o número de pesquisadores, se você quiser, nas mesorregiões do Estado, com o IDH econômico, o IDH é dividido em três, você tem o econômico, você tem o que poderia ser de saúde, o outro educacional, e aí você tem o IDH-M. Então, nós encontramos correlação com o IDH econômico, encontramos correlação com o IDH de saúde, mas encontramos correlação zero com o ensino médico, com a educação. Então, a gente já sabe que, num Estado que tem, talvez, o sistema de ciência e tecnologia, não a melhor ciência do Brasil, mas o sistema de ciência e tecnologia mais maduro, essa não está funcionando. Eu acho que é isso que está contido na pergunta dela. Quer dizer, o que você falou é muito importante para a educação, eu concordo, mas como fazer que a gente consiga conectar o ensino médico com a educação com a ciência? E uma pergunta aliada a essa pergunta é o seguinte, vamos dizer que o mundo, na sua presidência fictícia, o mundo resolve investir no Brasil e a gente consiga fazer os 2%, 5%. você acha que dá? De investimentos em ciência? Em ciência, você acha que dá? Por onde você vai? O que você faria? Que tipos de prioridade você teria se a gente realmente conseguisse colocar na sua agenda como presidente e falar, não, a ciência é importante, mas nós vamos usar isso para ir para qual caminho? Onde você quer ir com isso? Com a ciência? Eu acho que nós temos que pensar uma coisa que teria, na minha opinião, muita aderência no Brasil, que é uma discussão... Tem um capítulo do nosso programa que se chama Transição Ecológica, não sei se é o melhor nome, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, a ciência tem que ajudar o mundo a transitar de modelo, de paradigma econômico, paradigma de desenvolvimento. Eu, numa entrevista recente, falava muito das tecnologias de quarta geração que estão ganhando uma escala violenta e eu... Não é que eu não perderia tempo, eu acho que não se perde tempo com ciência, mas eu acho que a gente tem que focar a fronteira em alguma medida, porque é mais fácil assimilar a fronteira do que fazer todo o percurso do ciclo científico que todo mundo já fez. Então, por exemplo, essa questão de energia, eu acho que energia... Nós estamos vocacionados para dar certo em energia. Se a gente souber... Que tipo de energia? Vitória? Não, eu estou falando de energia no sentido mais amplo da palavra. Eólica, solar, biomassa, biodiesel. Então, eu acho... Isso, é óbvio que eu prefiro renovável, mas o que está acontecendo no mundo em termos de bareteamento de produção de energia renovável, essa questão do aumento da produtividade da terra, que faz com que biodiesel, biomassa possam ser considerados, eu acho que a gente está vocacionado para dar um salto no Brasil. Eu acho que o Brasil tem tudo para dar muito, um bom exemplo para o mundo de como pode acontecer, com a vantagem de que está todo mundo mais ou menos no mesmo pé, porque a evolução está acontecendo agora. Eu apostaria nisso, por exemplo, para citar um exemplo. Eu acho que nós temos tudo para dar um salto tecnológico na área de produção de energia. E a Amazônia, ministro? Amazônia? Amazônia também. Os biomas brasileiros têm um potencial. Ciência na Amazônia. Outra coisa, já que é para exemplificar, a gente está colocando no programa de governo duas propostas, uma proposta forte ali, que é a seguinte, o ITR progressivo no tempo. Vamos explicar o que é isso. Do mesmo jeito que tem o IPTU progressivo no tempo nas cidades, se você tem um prédio vazio na cidade de São Paulo, a alíquota pode aumentar enquanto você não der uso para esse imóvel, você não cumprir função social. Na terra, eu vejo dois fatos geradores importantes. Primeiro, o desmatamento novo. Isso deveria gerar progressividade do tributo sobre a terra até que a pessoa reponha o que desmatou. A segunda é a baixa produtividade. Porque, às vezes, você tem três galinhas ali e não passa e fala que está cumprindo função social. E os parâmetros de produtividade são dos anos 70 no Brasil. Então, nós vamos alterar o sarrafo. Os estudos dos ambientalistas que eu considero mais sérios dizem o seguinte, o Brasil não precisa de terra nova para expandir produção. Com a terra atual, mas a que está desmatada se levar em conta à produtividade e à tecnologia, nós temos espaço para crescer a produção muito sem derrubar uma árvore. isso preserva alguns biomas importantes, mas, sobretudo, a Amazônia, que tem um espaço gigantesco para a ciência atuar. E eu imagino que a gente deva estar aproveitando muito pouco desse patrimônio ecológico que a gente tem. Praticamente nada. Praticamente nada. O uso sustentável você teria o uso sustentável da biodiversidade na Amazônia, que é um problema com cisgene, etc. Porque o que está acontecendo com a gente agora é que é mais fácil alguém que exporta peixe exportar o peixe do que a gente ir lá e fazer coleta. A gente pode ser preso a levar uma multa gigante se você fizer coleta de material. Nós, brasileiros, fizemos coleta de nosso próprio material, mesmo que se você sair aqui fora e coletar uma folha de uma árvore. Então, como é que nós vamos fazer o uso sustentável da biodiversidade dessa forma? E a indústria de fármacos, por exemplo, que está toda presente ali, fica com a parte do Leão e os brasileiros. O ministro, nessa parte da lei da biodiversidade, a coisa mais crítica foi o decreto. Quer dizer, depois da lei da biodiversidade, que tem problema, mas foi feita para um acerto, inclusive conectado com convenções internacionais, mas o decreto foi desastroso. Isso é uma coisa que compete a um governo que entre. Então, esse é o ponto importante. Isso é bom demais porque não precisa do Congresso. Você revoga o decreto sem ouvir ninguém. Mas, por favor, ouça a comunidade científica amplamente. Não, mas é isso, porque quem fez o Congresso, quem fez o decreto não ouviu ninguém, nem o Congresso, provavelmente, porque o decreto você não ouve o Congresso. Prefeito, a gente está indo já para o fim. Vou passar para a Aline e depois para o Rafael para a gente... Então, esse diálogo com a comunidade científica vai existir. Como é que isso vai ser feito? E eu já vou passar a emendada do Rafael porque a gente está com pouco tempo. Na minha mente, o ensino médio no Brasil é muito fracassado por um monte de problema social, mas também por uma base muito ruim. O ensino fundamental brasileiro é terrível. A gente tem a qualidade educacional, os nossos alunos com um analfabetismo funcional muito grande. Eu fui professor atuante em sala de aula até 2015 e percebo muito isso. E em 2016, que foi o último resultado do PISA, nosso país está cada vez mais lá embaixo, 65º lugar. Então, temos que melhorar o ensino fundamental também. E o que ele disse é importante no sentido de ter laboratórios, experiências, isso também para a matemática, ciências e matemática. Porque eu não vejo a qualidade científica brasileira melhorando sem que o ensino de matemática melhore também. E eu tenho esse problema com acesso à internet, que eu citei inicialmente, e queria saber as políticas que o senhor pensa para poder levar mais internet e também esses conteúdos concretos para os estudantes do ensino fundamental do brasileiro também. Bom, a gente fez um... Começando pela tua pergunta, nós fizemos um programa no governo Lula muito exitoso chamado Luz para Todos. Esse programa cumpriu boa parte dos seus objetivos e você tem uma quantidade de famílias hoje sem acesso à energia elétrica muito pequena no Brasil comparativamente. Ainda tem o que fazer. Nós queremos lançar nos mesmos moldes um programa de internet. Ou seja, nós temos que começar a pensar na inclusão digital de cerca de 30% da população que não tem acesso e outros 30% que têm acesso a uma banda tão restrita que ele não consegue ver seus vídeos de matemática. Então, nós vamos ter que pensar a inclusão digital por aí. O IDEB do ensino fundamental tem reagido. O que não está reagindo é o IDEB do ensino médio. Então, o fundamental, sobretudo o fundamental 1, deu um salto no Brasil desde a criação do IDEB, de 2005 para cá. o fundamental 2, um falto menor, abaixo da meta, mas ainda assim positivo, e a estagnação do médio, que é onde o PISA pega os alunos de 15 anos. Então, nós vamos ter que agir no final do fundamental 2, que já tem problemas no final do fundamental 2, e no médio para ver o PISA melhorar. O PISA tem outros problemas, que aí é muita tecnicalidade para a gente discutir aqui. Tem uma matriz que não dialoga com a nossa matriz da prova Brasil, é um dos problemas do PISA. Você sabe que país que vai muito bem no PISA, em geral, adequou o seu currículo à matriz do PISA. Eu não sei se essa é uma boa ideia, precisa discutir. Porque, às vezes, você fica treinando para a prova, você vai indo bem na prova, mas para aquela prova, para a outra, talvez você não saia tão bem. Então, precisa ver. A França, por exemplo, não fez a adequação do bacalor real ao PISA e paga por isso, mas preferiu manter o seu sistema. Então, tem questões até filosóficas por trás de uma decisão de alinhamento, que precisam ser cuidadas. Em relação a como é que nós vamos manter o canal de diálogo permanente, nós fizemos isso. nós tínhamos reuniões anuais de todos os reitores com o presidente da República. Com o ministro era mensal, mas com o presidente da República tinha uma reunião anual em que você apresentava uma lista de reivindicações, proposta de alteração legal, proposta de revogação de decreto, de alteração de lei, e aquilo nós prestávamos conta na reunião seguinte, que, por sua vez, trazia uma nova pauta e uma nova rodada de negociação. Portanto, nós temos metodologia para isso. Se você perguntar para todos os presidentes da Andifes, se os reitores se reuniram anualmente com o Lula com uma pauta de... Não era com o Vescote para trocar, era reunião de trabalho. Eu acho que a metodologia é essa, não tem outra. É trazer para a mesa. Posso fazer uma? Uma última pergunta, bem objetiva. Pergunta e resposta. Coletiva e bem geral. Qual a visão no programa de vocês em direção à adaptação às mudanças climáticas? Vocês estão vendo como fazer, como ter medidas de mitigação e de adaptação? E, botida nessa pergunta, você vê utilidade nas 17 metas do desenvolvimento sustentável, amarradas a isso? O Lula determinou que o compromisso 2030 fosse incorporado ao programa integralmente. O compromisso 2030? Da ONU. Então, nós estamos tranquilos em relação a isso e não teremos só uma agenda para o campo. Nós teremos uma agenda para as cidades. Nós queremos uma agenda forte e ambiental nas cidades, envolvendo resíduos sólidos, iluminação pública, mobilidade urbana. Você continua com o Ministério das Cidades. Porque a gente vai ter uma urbanização até 2030, a gente vai bater em 60%, 70%. Você está vendo isso? Eu diria que com uma pequena autocrítica. Nós queremos o Ministério das Cidades, mas na mão de pessoas progressistas que tenham um olhar para as cidades e para o meio ambiente diferente. Cabe aí uma pequena autocrítica sobre as escolhas. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Muito obrigada. Se você quiser deixar alguma mensagem final em relação à ciência. Vote 13. Obrigada. Obrigada.